Crie incríveis efeitos em sua slime! Uau! Coloque sua slime incolor dentro da máquina de lavar. Adicione os corantes e ligue! Olhe isso! Tão legal! Está pronta! Uau! Curtiram? Imagino que sim! Estique-as! Crie de diversas formas! Elas ficam demais com este efeito! Isso é muito legal! Slime Machine é da fã!